Já sentimos o cheirinho de estreia por aqui. E você por aí? A procura da série perfeita pra maratonar nesse final de semana prolongado? Exatamente, Júlia. Ou senti aquele filme que pode te deixar vidrado na tela e perder todo o seu tempo? Então, assiste aqui o A Dica É de hoje porque falaremos exatamente sobre isso. Confere só essa sequência de novidades do streaming do dia 8 a 11 de outubro. Sobe a vinheta. O momento mais aguardado pelos fãs de Riverdale está prestes a acontecer. Com a chegada da quinta temporada dessa série que não deixa só um, mas vários mistérios no ar. A partir dessa quinta, na Netflix, os caminhos dos personagens permitem tomar rumos distintos ao ingressarem na faculdade. Porém, eles terão que enfrentar algo além das despedidas. Os terrores da fazenda não foram esquecidos, mas começaram a desaparecer. A partir da quinta, na quinta, na quinta, na quinta, na quinta... Em que em busca desmascarar os vilões da sociedade através das informações obtidas pela invasão dos computadores, Elliot se embarca em mais uma saga para destruir os grandes sales das multinacionais. Todos os episódios estão na plataforma da Amazon Prime. E os jogos de futebol da Inglaterra não serão mais os mesmos com a chegada do mais novo treinador. De uma forma nunca contada antes, o filme mostrará todas as tensões vividas do primeiro homem a pisar na Lua e os desafios que toda a NASA teve que enfrentar. Você confere no catálogo da Amazon Prime. A próxima dica vai com certeza animar o final de semana para quem gosta de misturar terror, comédia e Adam Sandler. O filme Halloween Rubio tem tudo isso e muito mais. A trama conta a história de Ruby Doubles, um apaixonado por sua cidade e o Halloween. Mesmo sendo um motivo de piada para todos, durante a data festiva só Ruby poderá salvar a pequena salinha de eventos misteriosos. O filme está disponível no catálogo da Netflix. E eu espero que todos vocês possam mais trazem mais trazem do que truque. Aloe is upon us! O que você vai fazer, Sr. DuBois? O que eu vou fazer é todo o 31 de julio. O que eu vou fazer é todo o 31 de julio. O que eu vou fazer é protegido. O que eu vou fazer é protegido. Estrelado pelo renomado ator Ryan Gosling, o filme Primeiro Homem aterrisa hoje na plataforma da Amazon Prime. De uma forma nunca contada antes, o filme mostrará todas as tensões vividas do primeiro homem a pisar na lua e os desafios que toda a NASA teve que enfrentar. Você confere no catálogo da Amazon Prime. Depois de dizer que a gente ficou merda. No filme Irmãos Sisters, eles vão trocar muitas balas e prender muitos criminosos em busca de economizar dinheiro para abrir seu próprio negócio. O filme estará disponível na plataforma Telecine Play desde domingo, dia 11 de outubro. Matando as pessoas. Sim, certo. Você percebeu que o nosso pai começou a morrer. A morrer tem uma morrer. Meu pai entrou, Charlie. Muito bem. Eu tenho encontrado ele. Eu vou tentar manter ele até o seu avião. Marei haste. O que isso morrer tem? É tão interessante. O que é um grande desafio que todos os prospectos ficam? E agora que você já tem as melhores dicas para poder curtir esse periodão, a gente fica por aqui. E antes de ir, não se esqueça de acompanhar todas as nossas redes sociais e tudo o que publicamos aqui na TV. Agora sim, até breve. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri